Sessão passada a gente falou do Purva Mimamsa, hoje a gente vai falar do Uttara Mimamsa, normalmente referido como Vedanta, ok? Não é Vedanta, é Vedanta. O nosso livrinho do, que a gente está acostumado a ver, né, do Ayurvedipadarta Vignan, essa daqui é a segunda edição, é o azulzinho, isso está nas páginas 107, 108, 109, 110, 111. E ali ele termina isso apresentando a, como é que se diz, a consolidação do Ayurveda enquanto um sistema filosófico, digamos assim, com pernas próprias. Ainda que tenha sido puxado um pouquinho dali e tal, o Ayurveda, ele já se mantém como um corpo filosófico poderoso para lidar, digamos assim, com uma questão que é a busca da saúde física, mental e espiritual. Segundo o nosso querido Agnivish, o Vedanta é o menos impactante no Ayurveda do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo, a contribuição do Vedanta para o Ayurveda é o conceito de alma é imaculada, o conceito de Deus é imaculado. O conceito de que nós somos pecadores e que nós temos que lidar com o pecado original da Adão e Elva não faz muito sentido dentro do Ayurveda. A filosofia Vedantica, ela teve um papel muito importante na história da Índia quando houve uma crise institucional gigantesca no hinduísmo e o budismo completamente, completamente, mas assim, muito tirou o hinduísmo como religião oficial daquele canto do mundo. A gente não sabe disso porque os indianos não têm muito orgulho dessa parte da história deles, mas é besteira. A era budista dentro da Índia trouxe uma racionalidade e trouxe um pragmatismo à cultura indiana que até então meio que não existia. Deu uma mercurianizada na coisa. Mas, do ponto de vista prático, qual foi a principal crítica do budismo ao hinduísmo? Vocês ficam aí fazendo ritual, matando animal, fazendo o diabo em nome de Deus e as pessoas não estão vivendo melhor. Então, da mesma forma como Jesus chegou lá para os fariseus e disse ó, vocês estão meio que se tornando um certo tipo de parasita social, a crítica do budismo é nós não temos tanta clareza de que todas essas ritualísticas estão de fato fazendo as pessoas viverem melhor. Vamos jogar tudo fora e vamos ficar com uma experiência mais interna, uma experiência mais intrínseca, mais visceral de cada um. E isso vai ser o que a gente vai propor. Se Deus existe, não existe, etc. E aí, diante desse grande tsunami budista sobre o papel da fé, a védica, veio um outro treco chamado Uttara Mimamsa, que já de alguma forma existia, mas aí tem o papel do Chankaracharya, etc. E falou, existe sim uma realidade suprema. Ela é a plena bem-aventurança. Porque qual é o grande, digamos assim, lugar do budismo? Você não precisa de nada perto de Deus para você ter saúde mental, para você ter saúde espiritual. Basta você perceber a visão clara de que tudo que existe é de alguma forma algo virtual, que você para de sofrer. Então, o budismo também é um dharashana, mas só que ele é um dharashana não ortodoxo. Não está dentro do que a cultura védica, digamos assim, se reconstituiu ali. O Vedanta, ele ajuda a ter uma versão budista com Deus. Se você quer uma versão budista sem Deus, você vai para o budismo. Se você quer uma versão budista com Deus, você vai para o Vedanta. Só que no Vedanta, para poder conversar com a galera budista, esse Deus ficou um negócio completamente amórfico, completamente não relacionamental, para uma simples presença de consciência suprema. Chamado de Brahman. Como é que é a palavra? É Brahman. Essa palavra não é Brahma, não é Brahmana, essa palavra é terminada em N, e ela é chamada de Nakaranta. Ela é uma palavra que nem Atman. Tem palavras que vão terminar em N, e aí, quando conjuga, vai vir a Brahma, mas o mesmo Brahma é o mesmo do Brahman, mas no geral é referido de uma maneira diferente, dentro do hinduísmo e dentro do Vedanta. O que isso importa para a gente? Existe um lugar de bem-aventurança que o Yoga reconhece, de alguma forma. Mas dentro do Yoga ainda existe, pelo menos na versão do Patanjari, uma relação muito direta com o Istha Devata, com o Ishwara Pranidhana, existe uma forma delimitante o divino, mais ou menos, ok? No Yoga é um pouco mais para isso. No Vedanta, ele vai para um lugar chamado Impersonalista, pelos, digamos assim, Duaitas. É chamado de Advaita. Não sei se é Advaita ou Advaita, mas que seja, Advaita Vedanta. Onde não existe duas coisas, existe uma coisa só. E aí vem toda a galera do Vedanta, do pessoal da Glória Liera, do pessoal do Jonas Massetti, e etc., que é, no caso do Brasil, que são os principais proponentes do Vedanta no Brasil, da história da Glória Liera, e etc. E o que é esse tipo de filosofia que ajuda as pessoas? a se conectar com um estado de consciência mais primordial e, pela reverência, atenção para essa palavra, pela reverência, pelo Pudja, a esse estado de consciência mais primordial, você alcança paz mental e espiritual. Existem outras coisas, mas o ponto todo é, o que você faz diante dessa bola cósmica de energia? Você louva essa bola cósmica de consciência de energia. Ponto. Como que isso influencia o Ayurveda? No conceito. De que, dentro do Ayurveda, Atman, ou Atman, que é a palavra, é a similitude microcósmica de Brahma. É bom que os dois são na caranta pulinga, então, fica, digamos assim, do mesmo gênero. Da mesma forma como a gente tem o Sol no espaço e o fogo na Terra. A gente tem Brahma para a consciência cósmica e a gente tem o Atman como consciência personalizada, como consciência individualizada ou, digamos assim, faísca que pula fora da fogueira, sem telha. Não a asiática. A centelha do fogo. Então, dentro desse contexto, isso é importante para a saúde do Ayurveda, porque existe um lugar introspectivo que te leva à saúde. Dentro da medicina ocidental, dentro da filosofia ocidental, na verdade, a grande pergunta que é o que é o espírito, o que é a alma, qual é a relação do espírito da alma com a matéria, virou psicologia e deixou de ser algo para além da matéria. A metafísica, ela foi cortada da ciência ocidental, ali nos 1700. Mas, antes disso, ela não tinha sido cortada. Antes disso, existia um espaço de pesquisa, de inquiry, metafísico, aceito dentro da filosofia ocidental. Ali, mais ou menos, com 1700, 1800, que existe uma virada dentro do pensamento filosófico britânico-francês, aonde o processo de, como é que eu nomeo disso, de, não é regulamentação, de estabelecimento da ciência, fez essa manobra um tanto arriscada, de jogar fora o processo introspectivo como algo dentro do paradigma científico. Ok? Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, através do Yoga e através do que seja, de fazer Pudya, de fazer Bajan, e etc. e tal, como que você está promovendo a saúde psicológica dessa pessoa? Você está levando ela ao seu ser sagrado interno, ao seu coração crístico, o que você quiser chamar. Ok? Então, a contribuição do Vedanta ao Ayurveda é um fortalecimento do conceito de Atman, enquanto um aspecto central da saúde psicológica da pessoa. Não importa se você vai fazer Pudya para Ganesha, ou se você vai fazer Pudya para Jesus Cristo, ou você vai fazer Pudya para uma pedra em Meca. desde que haja algo sagrado, imaculado na existência. Pode ser Virgem Maria. E você se relacione com esse imaculado, atenção, e ao se relacionar com esse imaculado, a tua saúde psicológica é reorganizada. Isso é um... de alguma forma... não é uma contribuição direta, mas dá para fazer um tracking disso, ir pelas pegadas e chegar lá. que ajuda a gente no Ayurveda a ter um mecanismo de promoção da saúde espiritual, no sentido de que a gente define espírito como alma, a alma como uma coisa que reencarna. Tudo bem que ela não precisa necessariamente reencarnar, mas isso faz parte do paradigma, isso tem a ver com sangue, etc. Não é necessário, do ponto de vista do Vedanta, a gente bater o martelo na reencarnação. Do ponto de vista do Vedanta, é necessário que o coração crítico esteja presente. Ok? A reencarnação é um desdobramento desse processo, e aí vai estar mais com sangue, que é do que com o Vedanta em si. E através dessa relação com o seu coração crítico, com a... como é que é? Pai, filho e Espírito Santo. Com o Espírito Santo, com alguma coisa que é muito pura, transcendental, imaculada, você alcança saúde psicológica. Isso é muito importante, gente. Porque dentro da perspectiva ocidental, como o psique, que em grego era a alma, virou psicologos, no sentido mais ocidental, como uma ciência, e não como uma sabedoria, a gente não tem, do ponto de vista ocidental, algo que seja imaculado. A razão não é imaculada. Existem muitos questionamentos do quanto que, no processo de tirar a alma do trono e jogar a razão lá, muitos filósofos, principalmente os alemães, falaram, isso daqui não vai dar certo. Esse racionalismo franco-britânico a conta não vai fechar. Mas essa filosofia é que, de alguma forma, sustenta o que a gente chama de ciência ocidental. Ok? Então, existe a necessidade de algum tipo de conceito, de categoria transcendental metafísica. E a nossa cultura ocidental, do ponto de vista científico, médico, psicológico, ela tem uma dificuldade, ela tem uma vergonha de entrar num reino metafísico. Então, não é que tudo a gente precisa ir para o reino metafísico, mas faz parte do bojo, da fundação central do Ayurveda, ter um amparo metafísico. Não importa se você é do candomblé, não importa se você é da igreja católica, não importa se você é xintoísta. Existe algum papel de uma noção de um lugar imaculado? A pergunta, quem sou eu? Veio uma pergunta aqui. Para entender que tudo é ilusão e que você não é a mente, mas tudo você é parte de tudo. Não é necessário que você tenha uma uma postura completamente com o Atman para você ter esse lugar. Você pode ter uma postura do Awareness. Você pode ter presença de consciência e essa presença de consciência enxergar esse processo de mudança, que é meio que o que o Budismo faz. Então, essa consciência está observando a mudança e enxergando a mudança como ilusão. Mas isso não é o papel reverencial. A cultura védica coloca como um aspecto central e você vê que o Budismo entre aspas não deu certo no sentido de que tem humano ali. E a cultura védica fala se tem humano, o ser humano ele vai reverenciar algo. Está lá atávicamente dentro da máquina humana. Então, em vez de fazer a força para que o ser humano não reverencie nada, que reverencie Buda, que reverencie um Deva, porque a reverência gera saúde psicológica. A reverência gera saúde psicológica. É claro que para isso funcionar, você tem que estar com o mínimo de sato para essa máquina ligar. mas quando você já tem um sato suficiente na tua vida de estar acordando ali naquele horário lá do Bramurda, etc. e tal, você percebe que quando você faz Pudja, quando você faz Bajan, quando você faz Kir, no início do dia, a tua saúde psicológica naquele dia tende a estar mais estável do que quando você não faz. e dentro do Budismo isso ficou num espaço meio delicado. Acabou que quando misturou com os tibetanos e etc. e tal, chegou no Japão, China, etc. Não deu jeito. Mas, para a gente, reverência não é um sinal de submissão negativa. Para a cultura védica, a reverência é um sinal de inteligência, de submissão, digamos assim, de clareza cósmica. Quanto mais clareza cósmica tem, mais existe uma hierarquia de desenvolvimento de consciência e quanto mais a gente reverencia isso entre aspas e submete, porque essa palavra em português tem uma conotação pejorativa, mais a gente está sendo inteligente, mais a gente está sendo evoluído. Ok? Chegamos ao Úttara, Mimamsa, mais conhecido como Vedanta. Chega, gente, terminamos aí uma grande jornada do capítulo 3 e vamos aos comentários. Agradecemos à Turma 3, capítulo 3, por este vídeo.